olha o bichinho vamos reagir aos maiores eventos se inscreve no canal se tu gostar da abalamento, quem que não gosta de meu abalamento né gente, eu sou apaixonada por abalamento salve na cama, bom dia, boa tarde, boa noite estamos aqui com apenas um hack de os maiores eventos de batalha de rima da história, parte 1 isso aqui é um tema muito legal, tá ligado tanque versus museu, muita gente pediu já pra gente ver, só que a gente nunca teve tempo e também teve preguiça bom dia a gente vai trazer, boa deixa nos comentários se vale a pena a gente trazer um pouquinho de tanque versus museu como que funcionou, se, ah traz só algumas batalhas, não, traz só um compilado deixa nos comentários, pra você qual que é o maior evento que você já viu nesse pouco tempo que você acompanha a batalha, BDA há 8 anos melhor do que há 7 anos é que a BDA há 8 anos já viu todas as batalhas é, a BDA há 7 anos a gente já viu compilado, exato eu posso ter da Ragnarok só que eu ia, BDA há 8 anos eu iria de BDA há 8 anos pra você, qual que foi o maior evento que você acompanhou ou o maior evento que te marcou na história tipo o nacional do 2017 do César, tá ligado? o nacional do Bigão, por exemplo o nacional do instituto o nacional do Bigão é injeito o nacional do régime no Pré E comédia, você é um hotel Você vai morrer pra me perder 100 mil no aniversário Mas é pra parar aí, você sabe tudo pra defender Eu não entendi o que eu não tenho para defender Camarada sabe que eu já rimo e você se engana Esse cara só sabe fazer ataque falando da fama Então vamos falar aqui da sua fama Chamo eu, você não foi eficaz Na verdade você até queimava bem Só que foi anos atrás, 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 atrás Tá feito em casa Aqui é história feita ao vivo O Prado tem estadual? Não O Johnny tem estadual? Acho que não Agora eu nem preciso falar do magrão Aqui o trio das promessas Aqui o trio que fala e faz é campeão Pô, é muito interessante essa conversa A fábrica do Willy Wonka Essa violeta sai com a cara rosa Foi o seu parceiro que falou do JP Você se fode, mano que comigo ninguém pode Você tá falando até sobre zoofilia E você tá comentando porque tá chupando bota Aí se colocou agora Você tá entendendo Gente... Gente... É que é o Edelwell Pegue pra Gang do Black no drop Pô, Ragnarok foi muito foda Gang do Black no norte Matos famoso na norte Infelizmente você não acertou esse drop Agora é a hora do corte Pega a lâmina Tá ligado que agora eu mando bem Ele faz um drop no beat A pena que eu faço também Nossa Ele fica a mãozinha Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo o seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim Ah, pelo amor de Deus A que agora me leva pra Foro É que você tá tomando o coro Cala a sua boca e engole o choro Você já fez a rima engole o choro parte 2 Tá ligado? Aham E aí, e aí Eu vou matar o quarteto Da Tartaruga Ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou o mais famoso Esse meu é só cê Ele faz Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pô Vai deixar? Já começou falando de nacional Os arrombado Qual nacional? O que você perdeu pro Prado? Camisa Tartaruga Ele é fã boy do JP Eu vou matar o seu ídolo Depois de você Mas você só travou na sua entrega Vem, comendo cê não vale a moeda Ia ganhar o nacional Só que cê treme Pra ganhar o nacional Te faltou alguns KM Vai Só cita TMC Yeah, yeah Prato, realmente Sabe por que cê é um lock Se é prato eu tô virada Paulista Porque nós vai ganhar Ragnarok Ganha Ragnarok Cê tá ligado parceiro Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis Traga o início Sabe por que que você é cuzão Cê não arruma não É Ragnarok Eu sou Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Rapaziada, pega a visão Eu achei a única crítica que eu tenho Ragnarok Eu achei tipo Tipo Como que faz A mixagem Tipo de áudio e som Do beat Acho que poderia ter Trabalho melhor Porque tem alguns Que parece que a fala Tá maior Às vezes o beat Tá mais alto Que a voz É, tá ligado Rapaziada Vou deixar o vídeo original Aí na descrição Caso você tenha interesse E eu confio no potencial De vocês, tá Ragnarok Tipo 9, tá ligado Eu sou tipo Edmorph Na moral Então eu sou tipo Doutor do Lino Converso com o animal Ragnarok 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 Meu amor, eu sou aqui em primeira mão, eu sou a luta por essa estrada, se isso aqui é a sua vida, a sua vida não é nada. Nossa, esse DJ ali, cara. Não é perder a chia, é o meu rap improvisado, falou pau no cu do mundo e você ficou calado. Qual a energia, gente, né? Na decorada, mano, é a improvisação, dá um tema, dá um tema que eu improviso, se liga meu parceiro que tu sai no prejuízo, veio de São Paulo agora vai voltar pra casa, não vai não, que eu vou pendurar tua cabeça na lapa. Ué, 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 ué. Mas 90, você também parou, se eu nem me lembro, foi tipo agora que você voltou, só que o Big Mike parou, porque ele foi campeão, você não, o que me parou foi o título, o que te parou foi sua frustração. Você não toma isso aí, me saca, caramba, é seu aniversário, pra você só bate palma. Tá respondendo. Pra mim só bate palma, eu trouxe contra o mundo, pro Breno, nada, pro Jota, tudo, caramba. Não era o seu aniversário, então meus parados destruiu o universo, eu só tinha uma chance, eu acertei, Doutor Estranho. Ele só grita, e assim ele acha que a rima é bonita, que é o Doutor Estranho, parabéns pelo trabalho, aqui seu portal para a casa do caralho. Sabe por quê? Minha rima não tem limite, eu sei vici DJ e ainda bando nesse beat. Ele tá pronto nesse beat, mas agora você sabe que eu vou acusar o pique, eu vou virar DJ, nesse momento, olha o volume, no nível do teu talento. O, se não me engano, interestadual foi aquele que o, esse 2019 foi o que o Johnny, fugiu a palavra, aquele, os jurados. Ah, aquele, enfrentou os jurados, desafiou. Desafiou o jurado, nossa, fugiu essa palavra. Quem perguntou quem sou eu, aqui na disciplina, foi quem respondeu sou eu, eu sou o Mike, pouco hype, muita rima. Ei, foi rima, yo, yo. Caraca, desviou. Contra o MC que é um bom mandado, eu vim pra ser o meu fouse e cupim. Pau, Brasil, ele é cupim. Tá ligado, rima que é verdadeira, na verdade eu que sou pro capau, derruba esse trouxa. Madeira, tá ligado que agora eu faço improvisado. Seu merda, o jurado votou na minha capacidade, porque você é MC de YouTube. Fala de fome, de visualização, se eu tenho isso tudo, é porque eu sou muito bom. Vai tomar no cu, rapaz, se fodeu. Para de falar merda, seu rombone, faz o seu. Esse cunda, a rima dele vai pra baixo com o Dória na suruba. Aê, suado, sinceramente, para, vai matar o cara. Cara, é muito diferente pra ele, sem o dredo, né? Dória na suruba, não improvisado. Por que você fica vendo pornô de político safado? Aê, encaixa no beat. Aê, Big Mike, qual que é o seu fetiche? Vem pornô do Dória é muita treta. Com uma mão ele bota, com outra ele toca a punheita. Aê, quando para... Sai essa rima que eu livrei? Tem isso aí? Te dá com uma mão, te tira com outra mão. Para fazer da rima louca, você não tem isso amigo, então mano, fecha essa boca. Sua mente calada, você não é poeta. Quando abrir a boca, você sabe que é pateta. Por isso que eu desmonto você na frente do povo. Depois desmonto e remonto, só para desmontar de novo. Nossa... Vai morrer, esse é o grito dos aliados. Mostrando o hip hop que tá sempre interligado. Cara, uma coisa que eu nunca vejo ninguém falando muito, falando muito pouco, para falar a verdade, é sobre o Alves, cara. Esse. Porque assim, o Alves, ele foi, perdeu para o Orochi. Foi, perdeu para o César. No Nacional. Aí teve aquela batalha que a gente viu dele contra o Cid, para ver quem que ia para o Nacional. Sim. Que ele pega e fala, rapaziada, o terceiro deu do Cid, é a vez dele, eu tô sentindo que é a vez dele para ir para o Nacional. Eu já fui lá, fiz o meu papel, deu o Cid, foi lá, foi campeão. E se eu não me engano, no ano seguinte, ou depois de dois anos, não lembro, pouco tempo. O Alves foi para o Nacional de novo e ganhou o primeiro Nacional. Pô, eu acho essa trajetória do Alves muito da hora, mano. Deve ter algum vídeo, não? Tipo, a trajetória falando da trajetória do Alves. Pô, eu deveria ter, eu acho muito foda, tá ligado? É meio que, não de superação, mas tipo de persistência, tá ligado? Eu acho muito foda, pô. E humildade também. E saber, perceber que não era o momento dele, insistir numa parada que eu via que não, que massa, cara. Que bom. Vai morrer, esse é o grito dos aliados, mostrando o hip-hop que tá sempre interligado. A chapa é quente, é bom ficar ligado, você bota a caixa quente, mas meu sangue é congelado. Então volta pra casa, César é mais frio, botando clima que cê sabe que fica sombrio. Come meu coração, melhor ficar ligado, meu coração é de pedra e hoje cê morre engasgado. Não, 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 não. Mano, você vai ter... Calma o filme, cara. Ele pode te ver ele. Parece... Vai me pedir a pouca! Muita frase que nem ensina a casa, tá ligado? Se a pessoa não vai se sentir que você não vai se sentir que você não vai ficar. Center na mesa. Ockever, com certeza que essa é uma galera. Não, eu tenho certeza que não vai se sentir que você não vai se sentir que você não vai ficar. Todo mundo ver no mundo ver no mundo ver no mundo ver no mundo ver, é gerente. Eu acho que essa aqui é uma das rimas que sempre que eu vejo eu me arrepio. É uma pra mim, eu acho que tipo, cita uma rima muito marcante nas batalhas de rima. É essa parada de citar as referências, tá ligado? E toda vez que começa a aparecer isso aí, tem que ver o vídeo até o final. Porque é massa, porque hoje em dia ele realmente se tornou uma referência. Isso é muito, eu arrepico com essa rima. E aí, a ideia desse cara, vê se alguém é altura. Rebaixar, mas com um metro de altura? Porra, vai fazer o fundo meu. Vem falar de rebaixar mesmo, pique meu. Eu parece um pique meu. Sou pequeno e ela diz que meu pau é mal que o duro. Eu falei, depois eles estão lá no poder. Caralho. Caralho. Isso é roda cultural. Batalha do Tadio, o que vocês querem ver? Sérgio! Eu te tiro daqui num sopro. Nem me confio. Esses MC de hoje em dia é muito falso no ferro. Manda a morte tomar no cu. Eu vou puxar o grito de guerra. Caralho, porque o Cid já mandou o tanque tomar no cu lá, não. Cidade geral viu. É a literatura invadindo um fuzil. É o rap imundo, um céu, um anil. Não represento minha cidade, eu represento o Brasil. Você não me fez nada a nada. Eu sou MC Jônia de voz da improvisada. É teologia invadindo um fuzil. É de um limite somada no papo, puta que pariu. É da que ele vai. Tá ligado, mano? Eu vou chegando na moral. Se com a grande vulgaridade, perdeu logo na final. Olha só, eu vou além, perdi logo na final. Que legal, você também. É da que ele vira. E é de verdade essa mentira. Fazer você descer desse salto, vai descer do pouco. Nossa, Batalha da Norte, eu juro. Fala da Batalha da Norte, eu só consigo lembrar. Mata esses caras na Norte. Como é? MC de... Do... Nossa, esqueci o nome. Black? Black? Acho que é Blackzinho. É muito desciante, galera. Será que vai mostrar? Outra vez vai, né? Quem que mostrava? E por que você não atacou? Tá vendo como você é fraco? Na minha frente não tem fome. Sem vontade de você... Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, que eu mostro que você é consequente. Agora me chama de vadia na minha frente. Acho que é nessa batalha não, meu irmão, tô maluco. Não, 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 não entendi o fim. Ataque para o melhor, só atacaram o Liu Vi. Por isso, e agora você vai se fuzer. Se xinguei eu sou vadia, você vai fazer o quê? É, é. Você lembra dessa batalha que os três tavam virando no Liu Vi? No Liu Vi, batendo nos três, ó. Você é muito desportouro. Só que é frit, também. Não. Não, não. Eu não entendo que bater de corte, mas entendo como. O dos famosos, mas não. Eu não sei. 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 Ele falou de bach de cabelo. Ei, não. Eu me sinto Hunter x Hunter. É por isso que eu sou o Manu Under. A gente não é o Thrill do Fall, a gente já ganhou do Thrill do Black Panther. Fica calmo aliado, cê tá parado, sabe que eu vou te dizer. O Liu Pump não é o Manu Brown, e o Pato que nunca faz gelo. J.P. que vai bater, que vai travar, de simbol. Vê que grita, a que grita, é que vai matar. E cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr, vai derrama. Viste de freq, agora é, agora é, viste roupa. Lembro o nome do cara, é J.P., caralho. Nossa. Não tome essa resposta, esse ano, eu carrego o seu nacional na minha flota. Oxi, o nacional. O bigão é maçonese. Esse o bigão amassou o J. O bigão veio assim, oxi, o nacional. Aí o J.P. Calma, calma. Calma, calma, calma. Agora vocês tão me ouvindo? O J.P. Alas da frase. Já sonou, eu já ganhei. Ele tava me assistindo. Aí ele fica brabo e emocionadão. Eu não sou o seu rival, eu sou a sua inspiração. Fechou! 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 Eu não jogo o seu corpo no infecto do seu corpo. Essa é nossa diferença, eu tô na memória. Você tá no estadual, eu tô na história. Sabe que aqui é essa memória. Sentiu o cheirinho da copa e perdeu na eliminatória. Não me lembro de copa não, porque eu já fico triste. Como é que tá assim? É, mas quatro minutos. Você tá ligado que hoje eu trouxe o assassinato. Mas o protagonista, eu não tô entendendo. Você já assistiu o Naruto, eu não morro nem f***. É tudo que é. O maior campeão da Big Four. Eu tô no antagonismo e eu tô muito melhor. Falou sobre a série, gravo até que vim. Matei o Jó Chapé, a forte da NetStreet. Tem uma coisa que venceu, hoje eu sou vestido. Mas o que é que eu sou vestido? Não é assim que me envia. O gel desolou, ou não por você no seu fim. Vai ter que bater a cabeça pra poder ganhar de mim. Nossa! O pai mereceu, né? Porra, essa rima... Essa rima foi um caralho Irmãos, por isso eu trouxe o meu bonde Argumento do favorito, você quer chegar aonde? Sendo que você já matou o favorito Isso que você falou e escutei no seu grito E é por isso que rimando tá fudido Matou o favorito, agora você é o favorito a ser batido Entendeu? Essa batalha foi isso Incrível Esse cara aqui é muito bari no pau Dudu cabelo amarelo, preto, freio de gal Então, você tem que entender Eu sou freio de gal, mas tem que entender Tá uma parada, é você Seu cabelo é loiro, meu também É o Dudu e o Leozinho Você é o Birubi, não sou o Super Saiyajin Seu carizado não é chegado E hoje gado, mano, cê tá me afoito A gente, entendimento da sua letra é Pique Bolsonaro 2018 Não é Bolsonaro, mas você aceita É DJ Rogério em sua ideia É tortura pra direita Calma, pede não, mano Caraca É que conectado O estudante manda um improvisado Visa no boné, tem algo errado Não tem visão na vida Então toma meu rosto emprestado E aí O que é um palco O que é um palco é marlotto Marnaldo foi a que é um palco É caroí O que é um palco é marlotto 3 2 te pede de tomar coro aí na unidade eu fico cantando nem acabou a batalha tu já tá choramingando para de reclamar de juiz de madrugues aí eu tô choramingando nesse instante tá feliz bom pelo brasil vou ter que matar estudantes eu tô na gloria esquece o jogo eu sempre estive na vitória eu vou te ensinando como vai te improvisada então chega só que eu tô na fé e eu sempre estive na cama com a sua mulher é e aí eu te amo eu te taco te taco taco sabe qual o problema da sua geração amigo é que vocês são no meio se foca no trocadilho só que comigo era diferente eu te digo nem tinha boom bap rimava na troca de tiro esse cara acha que eu cheguei hoje na rua cala a boca cuzão eu sou da mesma geração que eu sou então se acha que é o que ajuda é muito pai quando o mc cita que tipo cara foi para algum campeonato e foi lá e não ganhou que não significa de nada mas o cara mesmo assim não queria tá lá e não conseguiu tá ligado eu acho isso uma rima muito armadilha é 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 Você não se inscreve?